Fala pessoal, eu sou o William e nesse vídeo finalmente eu vou revelar o que eu achei da série da Turma da Mônica na Globoplay. Muita gente me pediu e finalmente esse vídeo vai sair. Mas antes galera, eu peço de coração pra vocês, deixa o gostei de vocês aí embaixo, se inscreve no canal quem não for inscrito ainda pra dar aquela força pro canal chegar aí nos 100 mil inscritos e bora pro vídeo. Pra quem ainda não tá sabendo, eu vou contextualizar. A Globoplay lançou aí em julho desse ano uma série em live action da Turma da Mônica chamada Turma da Mônica, a série, um nome super original, brincadeiras à parte. Eles fizeram isso por causa do sucesso que foi Turma da Mônica Lasso, que deu mais de um milhão de pessoas no cinema, né? E Turma da Mônica Lições, que deu um pouco menos, mas também foi um sucesso aí bacana. E eles querem aproveitar também que a criançada ainda tá pequena, que ainda dá pra fazer uma série com eles. E como eles estão crescendo, eles aproveitaram essa fase de crescimento deles pra criar o roteiro da série, que eu já vou embalar aí, vou falar. O roteiro da série traz um pouco dessa crise de identidade da Turma da Mônica. Porque o que acontece? A Turma da Mônica tá crescendo. Então eles começam a ter essa crise porque, assim, eles não são mais crianças, não podem mais fazer coisinhas de criança, né? Brincar e tudo mais. Mas também eles não são adultos, não são adolescentes adultos, não podem fazer coisas adultas, vamos dizer assim. E essa crise de identidade é bem explorada na Turma da Mônica, né? Eu acho legal que eles deram continuidade bacana no que foi feito nos filmes, porque no segundo filme, como o Cebolinha começa a passar lá com a fonoaudióloga, nessa série ele já tá falando certo. Claro que ele fala helado quando ele tá meio nervoso, né? Ele fica nervoso e ele fala helado, igual na Turma da Mônica jovem. Mas eu achei legal essa continuidade que deram pro crescimento dos personagens mesmo, né? Mas vem cá, é porque você ainda fala helado às vezes? Só quando eu tô nervoso. Você não pode falar que nem bebê. A Carminha não pode achar que você é um shortinho. Você tem que ser um bermudão. E a história da série tem como uma história relativamente simples. A Carminha Frufru convida a turma pra festa de aniversário dela, só que chegando lá, cai um balde de lama aí na cabeça dela, e eles vão investigar quem foi o culpado por aquilo, por essa tragédia ter acontecido. E aí eu já vou começar a dar minha opinião, sem spoilers, tá galera? Podem ficar tranquilos. Que é, eu torci um pouco o nariz quando a série começou. Vou ser sincera aqui, o primeiro episódio eu assisti meio que... meio infantil isso, né? Ok, a série é voltada pro público infantil? É, mas assim, a gente sempre quer um pouquinho a mais, porque querendo ou não, geralmente os pais vão assistir com os filhos, né? E a Pixar faz isso muito bem, né? Eles fazem uma história pra criançada, mas com os temas um pouco mais profundos pro pessoal adulto. Então eu acho legal quando as séries, os filmes infantis, tem essa pegada, e eu esperava isso na turma da Mônica, a série. E até que me surpreendeu depois. A partir do segundo, terceiro episódio, começou a me surpreender por quê? Eles criaram uma estratégia que eu acho muito legal quando os filmes fazem isso, que é mostrar o ponto de vista de cada personagem sobre um acontecimento. Então o primeiro episódio chama a Mônica, e a Mônica mostra o ponto de vista dela do que aconteceu até aquele balde de lama cair em cima da Carminha. Depois do segundo episódio chama a Magali, aí é a Magali que conta o ponto de vista dela sobre tudo que aconteceu até chegar no balde de lama. O terceiro episódio chama a Cebolinha, e assim vai, Cascão, né? Do sexto episódio pra frente, nós temos aí o desenrolar, o desfecho da história, né? Então ficou muito legal essa pegada, cada um mostrar seu ponto de vista, ele chegar a alguma conclusão e chegar ao desfecho. Então nesse quesito eu achei sensacional a série, e esse foi um dos pontos positivos dela. Outro ponto muito positivo dela foi a escolha dos atores, eu acho que ficou excelente, mantiveram ali a Júlia, a Laura, o Gabriel e o Kevin como os personagens principais, que a gente já ama de coração, né? Apesar de eu achar que o Gabriel, como Cascão, ele poderia ser um pouco mais arrojado, um pouco mais zoeiro, porque o Cascão dos desenhos é zoeiro, né? Eu acho o Gabriel ali muito sério interpretando o Cascão. Diferente do Kevin, que interpreta o Cebolinha, do jeito que o Cebolinha é mesmo, malvadão, vamos dizer assim, né? Querendo mandar em tudo e tudo mais. A Mônica também fica perfeita no papel da Júlia, eu acho que a Júlia, como Mônica, encaixou certinho. E a Laura também, como Magali, eu gosto demais, apesar de eu achar que a Mônica é a mais perfeita ali dos quatro, ali, dos live action. Quero saber até a opinião de vocês, quem vocês acham que é o melhor ali, que interpreta a turma da Mônica, dos quatro principais, tá? A Milena também, gostei demais do papel dela. Achei legal porque eles colocaram uma fala dela ali. Vocês acham que eu sou só filha da veterinária? Meio que criticando a galera aí, que fala que a Milena não tem personalidade, né? Que a personalidade da Milena é basicamente ser a filha da veterinária. E é o que é nos quadrinhos mesmo, né, galera? Vamos ser sinceros. Mãe, será que a turma vai ficar só me vendo como filha da veterinária? E claro que eu não poderia deixar de falar do destaque maravilhoso que a Becca Guerra fez fazendo o papel de Denise. Galera, que sensacional foi aquilo. Ela é a Denise mesmo, parece que saiu dos quadrinhos e foi pro Mundo Leal. Ela tem os trejeitos da Denise, ela tem o modo da Denise de falar, o modo ácido da Denise de ser, vamos dizer assim. Então ela pegou bem a alma da personagem, incorporou nela e fez isso com uma maestria muito grande. Eu até dei uma fuçada no Instagram dela e eu vi que ela já tem o histórico de ser assim, né, de ser uma pessoa mais animada, de ser uma pessoa mais arrojada. Então, pelo visto, ela realmente tem esse perfil de ser a Denise. Assim como a outra que interpretou a Carminha Fufru, que eu vou pegar na minha colinha aqui o nome dela porque eu esqueci, que é a Luísa Gattai. Inclusive, ela fez o papel num filme aí recentemente, né, parece que ela já é famosa. Eu realmente não conheço ela, pelo que eu vi no histórico dela, ela participou até do The Voice Kids, né, e também eu acho que ficou sensacional ela como Carminha Fufru. Por quê? Porque ela sabia ficar séria mesmo, igual a Carminha, sabia ser metida com uma Carminha, ser esnobe, né, igual a Carminha é. E aproveitando que eu tô falando do assunto de esnobe aqui, vamos falar da Penha que foi feita aí pela Manuela Macedo. Ela teve ali 15 minutos de tela e, galera, o que foi aquilo? Ficou maravilhosa ela como Penha, aquele jeito dela meio francês de falar, de ser mais tão esnobe quanto a Carminha Fufru, né. E a galera achou até que ela participou pouco da série, porque realmente, galera, ficou sensacional. Parece que essa Manuela Macedo é uma atriz já famosa, né, eu realmente não conheço ela direito. Eu vi que ela participa até daquele Canta Comigo, que se não me engano é da Record, vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Mas assim, ó, ficou espetacular mesmo. A galera gostou. Eu acho que todo mundo aqui deve concordar comigo. Nunca pode descobrir que os olhos que ela acha tão perfeitos, na verdade, não são. Será que minha mãe conseguia amar uma filha míope? Gostei que trocaram o ator do Quinzinho, agora ele é interpretado aí pelo Pedro Mota, ficou excelente, encaixou direitinho com ele. Eu acho que ele ficou bom, sim, no outro ator da outra série, mas faz que na outra série ele tava um pouco mais escondido. E aqui ele ganhou um destaque maior, ganhou uma relevância maior. E encaixou direitinho com o Quinzinho, assim como o seu Quinzão também, o pai dele participando da série. Nesse lado aí ficou sensacional. Outra coisa que eu gostei foi terem colocado o Fernando Caruso como Capitão Feio aí. O Caruso já é fã de quadrinhos, né? O Capitão Feio, historicamente, gostava de quadrinhos, até que ele virou o Feio por causa disso, né? Porque por causa dos quadrinhos antigos, do pó dos quadrinhos antigos, ele virava o Capitão Feio. E eu acho que ele encaixou direitinho ali como o tio do Cascão mesmo, como o Capitão Feio. Só acho que a história do Caruso ali ficou meio sem graça. Parece que a galera não gostou muito na internet, né? Ele sofria bullying na infância, e isso que acabou fazendo que ele virasse quem era hoje. Então ele ficou um lado um pouco meio... É, meio sem graça. Não sei, eu particularmente não gostei. O que vocês acharam? Mas de resto, assim, eu acho que foi uma boa jogada terem colocado esse personagem lá na série. O pessoal criticou que faltaram alguns personagens na série, né? Mas o Daniel Rezende, que é o diretor do filme, falou que não deu pra colocar todo mundo, até porque ia perder um pouco do contexto, não ia dar pra encaixar todo mundo naquele contexto que a série queria trazer. E realmente, até entendo do lado dele, ia ser muito difícil encaixar tantos personagens numa série dessa. Mas eu acho que foi excelente. Todo mundo que ele colocou lá, ele não errou a mão. Mas agora vamos aos pontos negativos da série. Bom, galera, apesar da série ser legal, divertidinha, engraçadinha, ela tem um lado sombrio muito grande. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas tem um meme na internet que fala Turma da Mônica nos quadrinhos. Tá lá Turma da Mônica animada e tudo mais. Turma da Mônica na série. Tá todo mundo lá em depressão. E é isso que eu senti nessa série, galera. Eu senti ela muito séria pra uma série da Turma da Mônica. Alguns momentos eu ficava pensando, mas será que eu tô vendo Turma da Mônica mesmo? Porque era muito tenso, era muita música de tensão. Eu até entendo que teve suspense, né, pra tentar descobrir quem que derrubou o áudio de lama na carminha. Mas podia ser um pouco mais Turma da Mônica mesmo, dos quadrinhos, né? Tem aquela animação da Turma da Mônica, tem aquela coisa da Turma da Mônica. Às vezes tocava umas músicas assim que eu não sei se encaixava bem com a série. Às vezes parecia mais um gosto pessoal do diretor. Eu vou dar um exemplo aí, que é a música, quando o Cebolinha tá meio apaixonado pela Carminha lá, e ele é meio que iludido por ela, toca aquela música do Terno, que eu esqueci o nome agora. Mas é uma música muito pra adulto, adulto que tá de coração partido, sabe? Não faz muito sentido encaixar aquilo pra uma série infantil. Meu Deus, confunde tudo Nossa, como eu vacilei Agora a questão de história, o roteiro eu achei bem legal. Apesar do finalzinho da série eu ter achado bem clichêzinho, bem sem gracinha, tinha uma hora que eu falava meu Deus, se não vai acabar, não? Eu acho que eles prorrogaram demais aquele final meio bobo, que eu não vou falar também pra não dar spoiler pra quem não assistiu. Mas de resto, galera, a série assim vale a pena, é muito bacana de ver. E pra fechar esse vídeo com chave de ouro, a gente vai ver aqui alguns easter eggs que apareceram na série. Vamos lá pro Twitter juntos. Eu vou deixar aí na tela alguns prints do perfil do Twitter chamado Turma da Mônica Brasil, que lá eles postaram diversas referências que apareceram na série. Eu não vou fazer um vídeo separado sobre as referências, porque eu acho que não são tantas assim a ponto de aparecer num vídeo, beleza? O primeiro que ficou mais óbvio aí é o Cascão Lendo o Gibi do Chico Bento, pra ser mais específico como foi o Manac do Chico, né? Então eu acho que isso aí todo mundo percebeu no meio da série. Depois temos aí cenas de Cebolinha babando pela caminha frufru ao som de Ai Ai Como Me Iludo, a música que eu falei que eu não lembrava o 9. Eu achei que não fez muito sentido botar essa música numa série infantil, mas enfim. Aqui poderia ser referência a qualquer quadrinho do Cebolinha apaixonado pela Carminha, né? Essa segunda referência aqui, Daphne do Scooby-Doo, eu achei muito legal, porque quando eu vi a mãe da Carminha, eu falei, nossa, ela tá me lembrando alguém e eu não sabia quem que era. Então eu achei legal que eles acharam quem é a personagem que foi referência aí. Foi a Daphne do Scooby-Doo, que também era metidinha, né? Vocês lembram dela? O anjinho no caderno da Mônica, essa referência eu falei até no vídeo do Turma da Mônica Lições, que a Mônica já usava esse caderno do anjinho. Se não me engano, foi desde o Turma da Mônica Laços. Depois tem Girl at Miro, que é a garota no espelho. Essa referência eu não percebi, eu não conheci esse quadro, achei incrível o quadro também da garota no espelho. E a Mônica sentada ali na frente do espelho é uma referência a esse quadro maravilhoso. Incrível, né, galera? Carrie, A Estranha e Chocolate com Pimenta. Então o balde de lama caindo na cabeça da Carminha é uma referência a Carrie, A Estranha e até mesmo a novela Chocolate com Pimenta, que deve ser uma referência ao filme, né? Esse também achei sensacional, a Magali pedindo pra Mônica abrir um pote de palmito pra ela. É uma referência a uma fala do Gibi. Eu não reparei, não tinha percebido, gostei. Outro também que é uma referência aos quadrinhos, esse aí ficou mais óbvio, né? Que é o Quinzinho abrindo uma caixa de sonhos pra Magali. Isso aí era de se esperar mesmo, né? Pra vocês verem que uma série é tensa. Teve uma referência a It, a Coisa. E as referências tensas não param por aí. Tem uma referência à filme de terror. Essa do Cascão aí, com a capa amarela e com o balãozinho na mão. Na hora eu não percebi a referência, juro pra vocês. Essa eu achei muito legal, achei até meio que uma coincidência, não meio que uma referência, mas parece que foi mesmo, de propósito. No desenho que a Chabel é babado, Cebolinha e do Cascão, ela desmaia lá e os dois ficam lá tentando saber o que fazer com ela. A mesma coisa acontece na série, só que é a mãe da Carminha que desmaia e os dois ficam lá sem saber o que fazer com ela. Olha lá as referências tensas. Aqui tem referência à O Iluminado. Galera, é uma série infantil, por que vocês fizeram isso? Essa eu achei sensacional. Pra finalizar, na animação tem um episódio onde todos são azuis e a Mônica se sente excluída por ser diferente. Na série, todos preferem ir à festa da Carminha, onde precisa ir com roupas azuis e não na festa da Mônica. Galera, eu não sei se isso foi sem querer, mas parece que não, porque tá muito coincidência mesmo. Todo mundo de azul querendo ir na festa da Carminha lá, enquanto a Mônica é diferente ali no meio. Então, achei muito curioso essa parte aí. O que vocês acharam? Vocês acham que foi uma referência mesmo ou acabou sendo sem querer? Comenta aí que eu quero saber. Mas é isso, galera. Conforme eu falei aqui pra vocês, vale a pena sim ver a série. Dê uma olhadinha lá na Globoplay. Dá pra maratonar assim, tranquilo num dia. É uma série gostosa de assistir, é uma série relaxante. Eu tô até pensando em ver ela de novo. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dela? Comenta aí embaixo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o gostei embaixo. É novo canal, se inscreve, atira o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.